Tá, eu vou falar a receita pra você. Eu já tô amarradíssima, né? É que eu nasci assim, engraçado. Não demorei duas horas, tô atrasada uma hora pro meu compromisso. Ou melhor, amanhã... Anadina, em que horas amanhã eu tô livre? Horas. Nem uma hora. Nem uma hora? Ah, é que eu sou uma mulher trabalhadora. Não, Anadina, obrigada. Eu ia falar que amanhã eu ia fazer receita pra vocês, mas não vai dar tempo. Então eu não sei. Que dia vocês estão livres e eu também. Se não foi um peiro, foi meu só. Que dia, Anadina, a gente tá livre? Sexta? Aquelas. Nossa, eu vou fazer pão com ovo. Não sei, vocês querem tutorial de receita, como eu fazia antigamente, no caso há dois meses atrás. Ou vocês querem só que eu solte aqui, sem graça nenhuma, tá? Só que daí eu preciso achar um tempo. Gente, como eu não tenho paciência pra esperar dar resultado de enquete, eu vou postar lá no meu Twitter a receita e outro dia eu faço tutorial, tá bom? Por enquanto tá ganhando tutorial, mas eu não tenho paciência. Obrigada. Gente, eu tô aqui tentando fazer comida, porque agora eu tenho um prato no Parincês e eu tô muito linda. Vamos lá. Aqui, ó. Bom, uma colher. A gente tá cozinhando, tem pensão. Tem avental aí pra ela? Já vem com o creme de leite, já? Não vem, vem. Já, então já entra aí. Deixa eu colocar, vai. Me avisa quando quiser. Vai lá, chefe, vai lá. Vai lá. Vai falar aí, chefe. Me avisa quando deu, chefe. Deu, chefe. Deu. Deu, chefe. Deu, tá bom. A massa já tá lá? Tá bom, estralhão? Tá mexendo mal. Tá bom, caramba. E aí, depois que vai. Vai e puxa, entendeu? Vai, você. Vai. Vai e puxa. Vai, tá bom. Vai, dá pra frente e puxa. Ah, caramba! É, obrigada. Não, obrigada. Tá bom. Galera, quem um dia, ou tem, ou teve o sonho de me comer, você vai poder agora. Você vai poder me comer. Ai, brincadeira, gente. Não, mas é... Tira as crianças da sala. Eu tenho um prato no Paris 6 agora. E é muito bom. O prato é massa, que é a minha comida preferida. Então, comam. É só eu chegar em qualquer Paris 6 e falar assim, Oi, eu quero a Luísa Sonza. E daí eu vou chegar e vou estar muito gostosa para você. Não, falando sério agora. Sem brincadeira. Porque é feio, né? Falar essas coisas. Você que é uma pessoa idosa, uma pessoa... Idosa? Brincadeira. Ela é muito jovem, né, Fátima? Muito. Fiquei muito feliz. O Paris 6 me convidou. Queria fazer um prato em minha homenagem. Fiquei muito feliz. Então, muito obrigada, Paris 6. É uma massa ao molho branco. E é, tipo, muito gostosa de eu experimentar. Eu fiz lá, aproveito. É, e é o Fettuccine Alfredo. É bem famoso esse prato. E agora tem ele com o meu nome. Agora é o Fettuccine Luísa Sonza. Ele é melhor que o do Alfredo.